Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, sou o instrutor Alexandre e hoje faremos aqui uma demonstração de cálculo de idade no Excel. Então, como calcular a idade? Para calcular a idade, nós apenas precisaremos da data de nascimento, então através da data de nascimento nós conseguiremos calcular a idade dessas pessoas aqui na planilha. Mas para que isso é útil? Então, aqui é apenas um exemplo, porém, esse tipo de fórmula que nós vamos criar aqui hoje, ela seria útil em um departamento de RH, né? Para você calcular o tempo que cada funcionário tem de empresa, então seria o mesmo cálculo, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como é que funciona, tá? Bom, aqui nós vamos precisar de vários cálculos, né? Eu vou explicar eles à parte e depois eu vou juntar tudo numa fórmula só, tá? Então vamos lá, nós temos a função hoje, tá? Que, o que que ela faz? Ela pega a data do computador, então ela pega a minha data atual, então a hora que eu der hoje aqui, já vai aparecer a data de hoje, a data que eu estou gravando esse vídeo, tá? Bom, beleza, agora eu vou fazer uma subtração, eu vou pegar a data de hoje, menos a data de nascimento do João, tá? E a hora que eu der Enter, ele vai me dar um número aqui, ó, 6.190. O que que é isso aqui? Esse 6.190 é a quantidade de dias, desde que o João nasceu, ele já tem 6.190 dias de vida, então ele já tem dias de vida. Ok? Beleza? Tá, agora, mas eu quero, eu não quero saber a quantidade de dias de vida, eu quero saber os anos, eu quero saber a idade do João, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número que são os dias de vida e vou dividir por 365,25. 365 dias que tem um ano, então vou transformar em anos. Ah, mas por que que é esse vírgula 25? Esse vírgula 25 é porque nós temos o ano bissexto, então de 4 em 4 anos nós temos um dia a mais no ano. Então o que que eu fiz? Eu peguei esse um dia a mais, dividi por 4, deu 0,25, então eu distribuí nos 365, tá? Então vamos lá, agora eu vou dar Enter, ó lá, eu achei que o João aqui tem 16 anos. Ah, mas e essas casas decimais? Essas casas decimais aí, o vírgula 9, 4, 7, 3, seriam os meses e dias que ele tem além dos 16 anos, tá? Mas esse número depois da vírgula, ele não é interessante para a gente, eu quero saber só o número inteiro. E aí nós temos um problema. Ah, beleza, eu venho aqui, ó, e eu escondo as casas decimais, só que olha o que acontece quando eu vou escondendo as casas decimais, o Excel é redonda para cima, e aí a idade dele ficaria errada. Então, isso aqui não é interessante para a gente, só que vai ficar errado. Então, o que que eu vou usar aqui? Eu vou usar mais uma função que vai arredondar esse número, tá? Então agora nós vamos usar a função int. A função int, o que que ela faz? Ela arredonda, ó, tá escrito aqui, ó, arredonda um número para baixo até o número inteiro mais próximo. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai retirar as casas decimais e manter a idade de 16, que é o número inteiro. Então, o que que eu faço aqui, ó, eu pego esse número que deu quebrado, e a função int, ela vai arredondar ele para 16, ó, ela vai retirar as casas decimais, tá? E aí eu consigo tirar aqui a vírgula, tá? É isso que nós vamos fazer aqui. Então, eu fiz o passo a passo, e agora nós vamos colocar todos esses cálculos aqui dentro aqui de uma única função, tá? Então, eu começo aqui, ó, agora eu vou descobrir aqui a idade do João. Então, eu começo lá com igual, vou digitar aqui a função int, abre parênteses, tá? Eu vou abrir parênteses de novo, porque primeiro eu vou fazer a subtração, eu vou usar a função hoje para pegar a data do computador, que é a data atual, menos a data de nascimento do João, fecho o parênteses, divido por 365,25 e fecho o parênteses novamente. Ok, então, depois que eu fechei aqui o meu parênteses, eu vou dar enter, e lá já está o cálculo da idade do João, 16 anos, tá? Então, veja bem, eu juntei todos os cálculos que eu fiz aqui embaixo, ó, os dias de vida é a subtração, depois eu dividi por 365,25, que dá o cálculo de anos, e a função int é para arredondar esse cálculo para baixo, para o número inteiro, tá? Legal? Então, ó lá, agora eu pego e copio essa fórmula até o último, a última pessoa aqui, ó, então eu clico aqui e arrasto para baixo, para copiar a fórmula até aqui, o último integrante aqui, até a Carla. Então, é isso, gente, tá? Aqui é um jeito, é uma forma de calcular isso, tá? E eu vou mostrar um outro jeito de você também calcular. Aqui é uma fórmula, uma fórmula matemática, juntando aqui duas funções, a hoje e a função int. Porém, nós temos uma outra maneira de fazer esse cálculo também, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Ela está usando uma função, só que essa função, ela está escondida no Excel, não sei porquê, eu dei uma pesquisada na internet, não sei se essa função causa algum problema, ou causou algum problema, porém ela está escondida no Excel, tá? É a função data-diff, tá? Então, aqui, ó, se você coloca aqui data, não aparece a função data-diff, ó, tá? Mas ela existe no Excel, tá? E como que funciona a função data-diff? Então, ela vai pegar a diferença entre duas datas, tá? Então, ela tem três campos. O primeiro campo que eu vou informar é a data de nascimento, tá? Ponto e vírgula. O segundo campo é a data atual. Então, eu vou colocar para a data atual a função hoje, tá? Ponto e vírgula. E o terceiro campo é um argumento. Se eu quero que ele calcule em anos, em dias ou em meses. Então, eu vou colocar aqui, eu vou abrir aspas e vou colocar o y, tá? Porque anos aqui no Excel está em inglês, então, years, né? Então, aqui o y significa anos. Se fosse dias, é d, a letra d. Se fosse em meses, eu iria colocar a letra m, tá? Aí eu dou enter e lá. Então, ou seja, esse método aqui é bem mais fácil, né? Porque ele já arredonda a nota. Então, aqui a função data-diff, tá? Você pega primeiro a data de nascimento, ponto e vírgula. A data atual, ponto e vírgula. E aqui você escolhe o argumento. Então, aqui, ó. Se eu colocar a letra d no lugar do y, que é anos, ele me dá a quantidade de dias, tá? Se eu colocar a letra m, né? Ele me dá a quantidade de meses, ok? E se eu colocar o y, ele me dá aqui a quantidade de anos. Então, aqui, ó, 16. Então, você poderia também usar essa função aqui no João e depois copiar para baixo. Ok, gente? Então, aqui foi mais uma dica aqui, mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se tem dúvidas, deixe seus comentários. Não deixe de se inscrever no nosso canal aí. E compartilhar para os amigos esse vídeo, ok? Então, até a próxima aula. E um bom dia para vocês. E um bom dia para vocês. E um bom dia para vocês.